Entre nós Temos tanto pra viver O lado bom da vida Com você melhor será Entre nós A doce sensação Mais um dia de emoção Tanta coisa pra dizer Quando fico com você Já nem sinto os pés no chão Por isso estou aqui Andando por aí Olhando o céu e te seguindo Numa estrela No brilho do luar Sinto você no ar Num sorriso e na vontade De ficar Por isso estou aqui Me faz te seduzir E encontrar magia e sonho Em tudo que você me diz Me toque uma canção Faz bem ao coração Descobrir contigo O dom de ser feliz O dom de ser feliz Entre nós Entre nós A doce sensação Mais um dia de emoção Tanta coisa pra dizer Tanta coisa pra dizer Quando fico com você Já nem sinto os pés no chão Por isso estou aqui Por isso estou aqui Andando por aí Olhando o céu e te seguindo Uma estrela No brilho do luar Sinto você no ar Num sorriso e na vontade De ficar Por isso estou aqui Por isso estou aqui Tantando por aí Tantando por aí Olhando o céu e te seguindo Numa estrela No brilho do luar Sinto você no ar Num sorriso e na vontade De ficar Por isso estou aqui Me faz se seduzir E encontrar magia e sonho Em tudo que você me diz Me torne uma canção Faz bem ao coração Descobrir contigo